Atenção lojista, a promoção sonho de Natal vem com tudo em dois mil e vinte e dois, garanta-se o kit para vender ainda mais neste fim de ano, sorteio de carro e motos zero quilômetro, retorno do trenzinho, casinha do Papai Noel aberta de segunda a segunda, prêmios em dinheiro para os vendedores e muito mais, valorize o comércio local, contrate agora mesmo o pacote com a CDL trinta e quatro três oito um oito três quatro zero zero. Obrigado.